FUNDAÇÃO MAIHIN CONSIDERA DIGNO PESIC ATENDE CASO OMICIDO ELEMLOI LENTULIO Diretor-executivo FUNDAÇÃO MAIHIN ABEL AMERAL HATETEN CONNABA CASO OMICIDO ELEMLOI ATUÇÃO SERVICIO POLICE NATIONAL TIMOR-Leste do Departamento de Investigação Criminal, da Polícia Nacional Científica de Investigação Criminal e agora o processo de identificação do autor principal, SIDAUKHETAN. A MIAHIN CONSIDERA DIGNO PESIC, A MIAHIN CONSIDERA DIGNO PESIC, A MIAHIN CONSIDERA DIGNO PESIC, A TODE Asse educação once-스터 entregou de Tonga sociais. E A TODE ASSILERAS INVESTIGUISْ TEMOR-L Mil 15DOS A TODE ASSE lenta A ALÇO ASSULERA DIG DANIEL A TODE ASSULERM. A TODE ASSULERA DIGNO P supplies the bedeutet any Corinصل nude C favorable as~! mas vetoras-ne se dá que identifica o autor nebe oho matibian Isaac Sineray da Costa, mas que peniteli identifica o na emanainruanulu recentolum. João Carlos Marito da Costa, Jemen